Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba. Falamos sobre Uber como componente de renda, agora vamos responder a outra dúvida. Vou sair do meu emprego para fazer Uber? Vale a pena? A minha resposta é depende. Quanto você ganha no seu emprego e quais os benefícios que eles te oferecem? Hoje a Uber, trabalhando na Uber, dá mais dinheiro do que no meu trabalho atual. Porém, o meu trabalho atual me dá um plano de saúde legal, o meu trabalho atual me dá um vale-refeição, o meu trabalho atual paga lá a minha aposentadoria, meu INSS, o meu trabalho atual recolhe lá para o meu FGTS, se um dia eu for demitido, o meu trabalho atual vai me dar décimo terceiro e vai me dar férias de 30 dias. Então, se você ganha aí uns 1.200, 1.500, não vale a pena você sair do seu trabalho para ser motorista Uber. Vale a pena você continuar nesse seu trabalho e fazer Uber nas horas vagas. Por exemplo, para você ganhar dinheiro na Uber, você tem que fazer pelo menos umas 10, 12 horas por dia. Se você já trabalha 8 horas no seu trabalho, faça como eu, faça 4, 5 horinhas de Uber e complementa. É fantástico. Se você está desempregado, aí é outra situação. Aí o Uber vai ser sua única renda, aí você não tem outra escolha. Você vai fazer Uber e vai ganhar seu dinheiro do mesmo jeito. Mas sair do trabalho para fazer Uber, não sei. A menos que seu trabalho seja muito ruim, a menos que você esteja muito estressado, a menos que você não aguente mais olhar para a cara do seu chefe. Aí sim, você manda ele a merda, ganha as contas lá e vai ser motorista Uber, vai ser feliz, vai trabalhar a hora que você quiser, vai ter sua independência e vai fazer o que quiser com o seu dinheiro, com os seus ganhos. Beleza, pesada? Essa é a minha dica aí para vocês. Se alguém tinha essa dúvida aí, vou sair do meu emprego para fazer Uber, vale a pena? Eu falo que se você ganhar acima de 1.200, 1.500, não vale a pena. Se você ganhar menos que isso, porra, bicho, estamos descravizando. Sai fora dessa merda aí. Se você ganhar 4, 5 mil, para, nem faça Uber. Beleza, pesada? Então é isso aí que eu tenho para falar para vocês. Valeu? Tudo de bom. Ah, se você está gostando dos vídeos, deixa aquele like legal. Se tem alguma dúvida, alguma sugestão de pauta aí, deixa aí no comentário. Se quiser ser o motorista Uber, é o primeiro link. Se quiser ser o entrenador Beritz, também é o primeiro link. O caminhão passando aqui. Aqui passa muito caminhão. Se tiver alguma outra dúvida aí, é só me chamar. Tem os links aí embaixo, tem a minha página no Facebook. É isso aí, pesada. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. E aí